Ai rapaziada, nem acredito, vou até ligar aqui ó, porque vocês estão vendo ó, que o pai tava desacreditado ó Vamos acender luzinha, olha isso, que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, ó Acendo aqui a luz, ou nós deixamos mais dark, porque eu só tenho uma luz aqui, mas mano Salve salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo top pra vocês, e mano olha a notícia, olha aqui que coisa linda Gojo, acabamos de pegar o Gojo, o Kakashi, como muitas pessoas gostam de chamar E mano, pegamos o Gojozada, pegamos coisa linda, coisa bonita, agora tem essa mina que eu não sei o que serve mano Mas coisa linda, coisa linda demais rapaziada, mano Eu tô há tempos tentando pegar o Gojo mano, eu falei, velho, meti o Loco, meti o Jones, meti o Loco, Loco Jones Por que que eu tô falando que eu meti o Loco, Loco Jones? Olha o menininho falando comigo, e aí gatão, e aí gatão Vocês tão vendo meu nome, tá amarelinho, por que está amarelinho? Sim, comprei o VIP, tá bom, pra eu poder conseguir farmar mais gemas Porque, ó, vocês tão vendo meu nomezinho ali, tá VIP Porque como eu não estava mais, é, conseguindo jogar Infinity igual antigamente Eu falei, cara, deixa eu ir ali, colocar um VIPzinho Também o VIP, mano, apoia o pessoal do jogo, tá ligado? Porque, querendo ou não, por mais que All Star Tour Defense seja free, tipo assim Você vai conseguir tudo que você quer, tá? Sem pagar nada, você não precisa pagar Mas eu decidi, porque mano, você sempre quer Você, tipo assim, é um apoio pro jogo, tá ligado? É uma ajuda, é uma força Então, mano, deixa eu já fazer o seguinte Enquanto a gente vai batendo aquele papo bacana Vamos testar o Gojo, porque, mano, era o que tava me faltando E eu só preciso fazer uma coisa, pra parar de me agoniar um pouco Peraí, peraí Falou Kuririn, falou Sasuke, mano Concluído, mais um no level 80 Rukiazinha topíssima Level 80 Felicidades pra caramba, mano Tá me agoniando, olha lá Tá me agoniando, pronto Agora sim, porque daí vocês encerram o meu rosto melhor Comentem aí, vocês preferem mais isso, Crona? Porque eu vou explicar, né? Porque eu já tô falando coisa que eu não devia nesse vídeo Então, ó, quando a gente coloca assim Esse lado aqui da minha cara, ele fica mais escuro, ó Tá vendo? Aí é por isso que eu acendo essa outra luz Mas isso não é uma luz própria de iluminação Igual eu tenho essa que fica Vocês não precisam saber de tudo isso que eu tô falando, não Mas, mano, o P é Rukiazinha, mais um pro 80 Eu já tenho Rukiazinha Irving 80 Milhawk 80 Kira 80 Eu tenho 4 levels 80 E a Bulma A Bulma que tá aqui em algum lugar 5 levels 80 Tô quase conseguindo já fazer um time full Level 80 E, bom, mano, tem um pessoal me chamando ali pra jogar Rapaziadinha, agora não dá Provavelmente, talvez, vocês vejam o vídeo Porque vocês já tão falando aí Então, mano, deixa eu só qualquer coisa Deixa eu só por obséquio Vou levar um Sasuke E eu vou ver se eu vou precisar levar esse Sasuke Ou não, tá bom? E, gente, eu tava querendo muito o Gojo Porque o Gojo era um personagem com o qual eu queria É, ver se eu iria mais longe, né? No nosso... no nosso modo INF Tá bom? Mano, meus amigos tão falando Velho, pega o Gojo Pelo amor de Deus Pega Então, um aleizinho Principalmente um aleizinho Essa daqui tá pra você, tá bom? E, cara, deixa eu aproveitar Que eu tenho que pegar os personagens Desse modo história E vamos pra testar o Gojozinho Vamos ver se ele sozinho tá... Ih, eu não levei aéreo, mano Não? Bom, vamos lá, meus caríssimos Cara, deixa eu colocar aqui o... O frisazinho Pra dar aquela tanqueixo E, mano, como eu tava falando pra vocês Acabei colocando o VIP, tá? Pra dar uma... uma... uma ajudada no pessoal E também pra eu conseguir ganhar mais... mais gemas Enquanto eu vou dormir, sei lá Deixo o farmando, deixo em off E outra coisa Eu saí, tá? E coloquei o... o frisaz Porque senão não... não... não ia dar certo, rapaziada Já podia desistir aí que não iria dar certo Mas, mano, o Gojozinho Papai, 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 mano Caramba, que da hora, mano Eu tava há muito tempo Eu acho que foi um dos personagens que eu mais tentei E que eu não consegui pegar ele Pra mim foi muito difícil eu conseguir pegar esse personagem Mas, mano, ó Graças! Conseguimos pegar E ele vai ajudar muito a gente Eu quero muito testar ele no modo Infinity E, cara, tô... 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 tô feliz Porque é mais um pro time É... e eu estou aqui testando Neste modo... é... história É... como eu posso explicar Nesse modo história em específico Por quê? Por que que Joãozinho está nesse modo história específico? Porque... com eles Eu vou conseguir fazer o Ishigo... o Ishigo... Ishigo... Mano, eu não... eu não sei falar o nome dele, velho Eu sempre me confundo Eu tô me confundindo agora na minha cabeça É... e... eu vou fazer ele Tá? O... o Hollow Acho que é assim que fala Que é aquele que ele parece o... o Coringa É... eu vou fazer ele daquele jeito Tá bom? É... e eu vou começar do zero Eu vou começar pelo primeiro Eu vou começar pelo três estrelas E aí, mano... a gente vai... vai fazendo... Hum... será que vai pegar? Não... não vai Eu vou ter que colocar outra ali Ou eu deixo isso aqui passar? Não... não vou deixar ninguém passar, não, velho Vou colocar isso daqui bem aqui, ó Vai... gira o gold Pronto Caramba, desse jeito eu não vou conseguir colocar meu gojuzinho, hein? Bom... vou deixar lá E vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa legal Esse daqui eu tinha que dar mais um upgrade, hein? Ah... essas bulminhas aqui Podia ser um pouquinho mais baratinho É... porque, mano... eu queria... eu queria só testar ele Pra dizer bem a true of the true Vamos lá... inimigo poderoso 2 Eu preciso upar logo isso daqui, velho Vamos, vamos... não bateu nesses dois Vai bater nesse Nossa, eu preciso colocar poderoso 2, velho Porque senão... ia 500 de grana, mano Ai, tristeza Vou ter que colocar porque senão não vai bater Esse daqui já vai limpar Mano, eu vou dar um upgrade de 1500 nessa bulma Que eu acho que é mais... mais chata, ligado? Bom, acho que desse jeito tanca Mano, eu vou tentar dar um... Isso aqui é só pra garantir, tá ligado? Pronto, porque daí já vai pegando aqui, ó Já vai dando aqui, isso daqui vai ajudar pra caramba Vou evoluir essa bulma Aí eu quero testar... ó, os aéreos vindo Nossa, aqui vai dar uma limpa, hein? Bom, eu acho que eu já posso colocar Pra ele ir ajudando Deixa eu colocar a animação Porque, mano... geralmente o pessoal sempre coloca o gojo só pra... Nossa, ele demora um pouco pra atacar, hein? 8.5, é bem lentinho, hein? O Freeza tá atacante ali É, mano, tem bastante range isso daí Esse daí ele não... é... não deixa passar mais, não Ok, deixa eu ver quanto que é pra dar upgrade nele 450 Ele subiu pra 75 Mas o que mais interessa nele, no caso Deixa eu upar mais uma vez o Madin Eu vou upar esse daqui, ó Porque esse daqui ele já dá... esse daqui ele já não deixa mais ninguém passar E a gente fica mais safezona Bom, deixa ele subir um pouquinho mais aqui Que a gente já vai upar o nosso gojo Ó, upamos de novo E daqui a pouco ele vai ter o lapso azul É aí que começa a brincadeira Aí começa... mano, a animação delezinha é legal, hein? Será que ele vai atacar mais rápido? Ele vai atacar mais rápido Tá, pronto, mudei Agora já dá mais um dano em área Será que ele pega aéreo? Oita lasqueira Eu acho que ele pega aéreo, hein? Vamos upar mais aqui Mais um e ele pega o infinito Que é aí que começa a brincadeira É isso que a gente quer, rapaziada Eu quero ver se ele vai pegar aéreo Por isso que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um aqui, ó Quero ver se ele pega aéreo E o lapso azul é milão Tá, se for agora vai pegar Não, o lapso azul não pega em aéreo Tá, confirmadíssimo Mas, o que a gente quer É isso aqui, rapaziada Isso daqui que é o negócio mais OP Se eu ativar As tropas que estão aqui Elas congelam, ó Tá vendo? Elas ficam paralisadas E nisso, mano Vem os outros Tipo assim E rebenta nesse meio tempo Isso que é o segredo do gojo, tá? Isso que é a habilidade que todos querem Por isso que nós almejamos Ó, grandioso gojo E é por isso que, mano Esse personagem é tão bom no modo Infinity Porque com ele a gente pode segurar E talvez, agora Eu e meu amigo Onley Que eu já até mandei pra ele Falei, ó, mano Mandei a print do gojo E falei, ó Tome ele A gente talvez já consiga Já, é... A gente já consiga Subir o rolezinho Bom, vamos lá Ó a coisa linda Coisa linda, rapaz Vou upar a bumazinha Opa a bumazinha Opa Vou upar as duas aqui Porque daí dá pra gente Mano, eu só quero Olha isso daqui, cara O efeito do... Ah, é agora que vem o negócio, mano Eu tenho que deixar o efeito do gojo Deixa eu ver se já voltou Não, demora um pouquinho Pra voltar a habilidade dele É... Se eu desativar É... Vai ficar tudo bugado Por causa da animação Mano, já já eu consigo pausar já aqui Caramba, que doideira, mano Se alguém começa a pausar Ele tipo assim Ele em base Não dá tanto dano, né Ele dá 560 Mas o que o pessoal busca dele É o fato de ele conseguir congelar o tempo ali Lá, 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 lá Cara, ele não gasta tanta grana Eu quero ver depois Quanto que gasta pra deixar ele no máximo Eu quero fazer as contas Inclusive Vou pegar aqui meu celularzinho Vou deixar acumular um money ali Deixa eu pegar aqui, ó Calculador em minhas mãos Vamos lá Vou deixar acumular um money Daí a gente faz Ó, o primeiro A grana que já gasta É 720 Que é a grana pra poder colocar ele Então a gente já vai colocar ele aqui Mais O próximo upgrade É 450 O outro É 550 O mais um de mil Mais um de 1250 E mais um último de 1750 Então pra nós colocar o Gojo Inteiro Conseguir usar a habilidade dele Que é o que nos interessa É 5720 Mano, deixa eu ver Eu quero congelar ali, ó Ó, congelei Ó, todo mundo paradinho Deixa eu ver Eu consigo Eu consigo congelar dentro do congelamento Nossa, olha isso Nossa, olha isso, velho Eu consigo colocar vários E ficar congelando, mano Olha Que doideira Eu consigo ficar congelando várias vezes ali Nossa, que da hora, mano Nossa, não dá pra ver nada Olha isso daqui, mano Meu Deus do céu Alô, galerinha do chapéu Nossa, mano Caramba, velho Que da hora Gojozinho Mano, eu preciso começar a ver Jujutsu, cara Eu tô terminando de assistir quase Hunter x Hunter Se eu não me engano, tô no episódio 100 E, cara, quando eu terminar Aí eu vou começar Opa Ninguém pode passar Cara, muito da hora isso, velho É uma habilidade totalmente diferente Ah, eu não vou vender as blumas Ou eu vendo Vou vender aqui Vou colocar mais Mano, vou deixar um negócio de louco isso aqui, ó Nossa senhora Vai Ah, não dá pra colocar mais Eu nem cheguei o pau O freezer no máximo Ó, o chefe já tá vindo Vamos congelar O chefe congelou? Congelou, tá ali, ó Vamos congelar tudo Tô pausando Mano, olha que doideira Morreu, morreu, morreu Acabou E, cara Mano O que eu quero de verdade É testar Não, acho que não veio o que eu precisava É O que eu quero testar mesmo É no modo Infinity E, mano No modo Infinity Aí sim Eu quero ver o verdadeiro poder dele Mas, é claro Isso não vai ficar pra esse vídeo A gente vai fazer um vídeo específico pra isso Porque, mano Vai dar um trabalho Full concentração Vification, entendeu? Full Focations Full Rileson E, mano Deixa eu ver uma coisa aqui, ó Que eu tinha falado pra vocês Que era o Aqui, ó Olha quantos a gente tem Eu tenho oito E eu preciso desse daqui Depois disso a gente faz o Ikmask Aí depois a gente faz o Hollow E Vejo até o que Ah, a gente já tem A gente já tem É o É o Carinhosamente Megazord Mas, rapaziadinha, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Likezão Tchau 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 Obrigado.